É o mesmo que vai dar na praia, que levanta a saia, jogada de olhar Tenho uma ideia de possível refrão Sopra, soprou e soprará Lindo! Sopra, soprou, soprará No final vai ter as melodias feitas com o vento E Carlinhos Brown vindo depois da manhã, se a gente quiser qualquer coisa também Se o Brown tá com vontade de fazer uma base mais levada, dançada Vamos lá, vou mostrar, vou mostrar, peraí A base é feita com esse Os dedos Tem os dedos, os distalinhos Nós fizemos nós três Aí o recu-reco, aí Tem o tempestuoso Aí tem o tempestuoso É nele que eu faço É uma cunhaca improvisada Ele também faz Aí ele faz tem muito bom O vento também, não? É Esses instrumentos assim, menores Como quadrângulos Quadrângulos Quadrângulos? Quadrângulos É Essa música também é tão bonita Todo esse envolvimento da música Ela tem que ter essas coisas da nossa origem Muito bom Muito bom Também Que massa Muito bom Olha, arrasou Arrasamos Vamos Tchau Tchau Tchau